Fica a mão pra cá pra gente estar orando aqui em nome do Senhor Jesus Estou ouvindo, graças a honra aqui, ora por essa vida Valeu a pena Senhor Ó Deus, Senhor Pai querido É no nome de Jesus Senhor que apresentou esta vida Porque a Tua presença não para neste lugar Meu Deus, escreve o nome deste jovem no livro da vida Que Tu possa capacitar, fortificar Ele Para que Ele venha caminhar pelas verendas da Tua justiça Aqui te apresentam, operando a Tua igreja Essa vida para o Teu Filho amado Jesus Cristo No nome de Jesus, tudo digam Amém